Não é comum, mas muitas vezes, a partir da natureza, ou atrezo pela seleção, excessiva em algumas raças, ou por algum acidente que aconteça durante a vida de um animalzinho de estimação, eles podem apresentar algum tipo de deficiência. E uma das deficiências que as pessoas mais me perguntam sobre, é a deficiência auditiva em cães. E não só cães, pessoal, vou falar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre qualquer outro animal. Porque essa ideia de você adestrar, treinar, educar um animalzinho que tem uma deficiência auditiva, parece que é um negócio muito pesado, muito sério, muito difícil, mas que na verdade, não é. Tá certo, pessoal? Espero que vocês acompanhem esse vídeo até o finalzinho. Fala família! Luiz Zucro na área! E pessoal, hoje é dia de falar do tão esperado tema que vocês sempre me perguntam, sempre me questionam, sempre querem saber um pouquinho sobre, que é a questão de como adestrar um cachorro surdo, ou qualquer outro pet, pessoal, que a gente pode falar de todos os animaizinhos aqui em questão, inclusive a gente. Só que lógico que no nosso lifestyle, né, é um pouco mais difícil do que no lifestyle de um animal de estimação. Mas pessoal, antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre tudo isso aqui, devo pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o sino de notificações sempre acionado, deixar o seu like e um comentário muito importante sobre esse tema, porque vai ser muito legal pra mim saber se te ajudou ou não, e quais seriam os pontos que você gostaria de complementar ou tirar uma dúvida em relacionada aí à deficiência auditiva nos animais de estimação. Mas pessoal, então voltando um pouquinho, o que vai ser essencial pra gente? Saber que a audição pra um animal é extremamente importante. Não tem o que falar, né, pra nós, pra um pet, pra um gato, pra um cachorro, pra uma ave, pra qualquer um deles, a audição é essencial na parte da comunicação. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração, pra um animalzinho de estimação, é que a audição vai ser muito importante na hora da defesa e da caça, tá? Porque muitos animais de estimação, muitos pets, a principal forma de comunicação vai ser sempre a não verbal, ou seja, a leitura corporal, body language, né? A linguagem corporal, que vai ser muito mais importante do que a linguagem verbal, falada e ouvida, tá? Então, a deficiência auditiva pra um animal de estimação, hoje vai servir única e exclusivamente pra caça e pra defesa. Vamos pensar junto aqui, pessoal. O seu pet aí de casa precisa caçar? Os aqui de casa não precisam, graças a Deus. O pet aí da sua casa precisa se defender? Os aqui de casa também não, graças a Deus. E olha que tem bastante bicho aqui, né, Vitão? Tem bastante bicho aqui. Então, assim, tanto pra caça quanto pra defesa, não vai ter muita necessidade de dar audição pro nosso animalzinho de estimação, pro nosso pet. Então, a única coisa que vai ser realmente importante é a comunicação. E a gente já falou aqui um pouquinho. A comunicação é realmente importante de ser ouvida por um gato, por um cachorro, por uma ave, por um cervo, por um roedor, por qualquer animal que seja? Não. Porque a linguagem desses pets vão ser muito mais corpóreas. Linguagem corporal, body language. Esse vai ser realmente o ponto mais importante. E aí, quando a gente pensa isso voltado pro adestramento, aí matou o problema, né, pessoal? Porque se a gente soubesse comunicar de uma forma não verbal, corporal, com o seu pet, você consegue treinar até mesmo com um animalzinho surdo. Olha que maravilha. E assim, uma coisa que vai ser muito importante que você coloque em prática, caso você tenha um cachorro ou qualquer outro pet deficiente auditivo, é que ele sempre acompanhe muito o drive no seu corpo, nos seus gestos. Então, você vai ter que treinar muito a questão do drive. Olhou pra você, muito bem, parabéns. Isso mesmo. Seria o primórdio, né, o primeiro passo, o primeiro degrau na escada da educação, do adestramento, do bem-estar animal. Então, a troca de atenções vai ser sempre recompensada. Muito bem. Porque não vai adiantar nada você ficar chamando, não é mesmo? Sansa, Texas, Nevada, esquece. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ensinar o seu pet a ficar focadinho em você, sempre, tá bom? E aí, pessoal, você vai poder usar alguns comandos já. Como, por exemplo, o senta. Você pensa comigo, como é que a gente ensina o senta? Volta lá alguns videozinhos aqui do canal, lá na playlist sobre comandos, você vai aprender todos. Mas o senta é a postura da mão pra cima. Então, toda vez que o seu cachorro já estiver prestando atenção em você, você vai levantar a sua mão e ele vai acompanhar a sua mão. Naturalmente, ele vai sentar. O fica, suas duas mãos sempre muito bem posicionadas, como se você estivesse empurrando uma parede. Fica. O cachorro vai olhar pra ele e falar assim, hum, já sei. O vem. Ou até mesmo o seu corpo chamando ele. E o place você vai simplesmente direcionar pros lugares que você quer. Tudo isso, pessoal, você vai poder inventar qualquer outro tipo de comando que você quiser. Você pode fazer o senta sendo um comando, uma dança. O fica pode ser outra dança. Tanto faz, você pode escolher. Mas, quanto mais fácil, quanto mais básico, melhor pro seu animalzinho de estimação. Tá? Então, você pode sempre lembrar. Senta, mão pra cima. Fica, as duas mãos projetadas pra frente. O vem, você faz um comandinho com os seus dedos, né? Chamando o animalzinho. E o place você vai indicar o seu corpo inteiro pra determinados lugares que você quer que o seu pet vá e siga. Tá? Então, o que vai ser muito legal? Que você consiga estipular muito bem todos esses comandos na cabeça do seu pet, através do drive lá em cima, né? Alto pra caramba, cachorro conectadíssimo com você. E aí você vai só direcionando pros comandos que você quer que ele faça. Muito fácil. E aí, através de muita repetição, muita paciência e muita atitude, você já vai ter ensinado o drive, que seria a atenção. Você já também vai ter o respeito do seu pet, porque ele já vai entender que você está lá pronto pra fornecer tudo o que ele precisa e gosta. Você vai ensinar os comandos básicos e essenciais. Senta, fica, vem, place. E aí você pode desmembrar isso pro que você quiser. Você pode sair pra qualquer ramificação no adestramento. Você pode ensinar um cachorro pra te proteger, pra te ajudar em tarefas dele de casa, até mesmo te guiar pra cima e pra baixo, mesmo ele sendo deficiente auditivo, né? Que não vai ter problema nenhum, pessoal. Pode ter certeza. Seja um cachorro, seja um gato, seja um papagaio, seja qualquer animalzinho que dependa da sua audição pra sobreviver, mesmo na deficiência dela, ele vai conseguir se adaptar muito bem. E sabe um detalhe muito bacana que eu sempre gosto de falar sobre as tão diversas possíveis deficiências que os nossos corpos podem apresentar? É que assim que a gente perde uma função muito importante, vital, por exemplo, audição, a visão, a gente consegue balancear essa deficiência aguçando muito mais outro sentido no nosso corpo. Então você perde a audição, a sua visão fica muito mais aguçada. Você perde a sua visão, a sua audição fica muito mais aguçada. E assim pra qualquer outro sentido, paladar, tato, né? Todos eles vão ser muito mais aguçados na deficiência de um. Então um cachorrinho que perdeu a sua audição vai ter muito mais conexão visual com você. Um animalzinho que perdeu a função visual, a audição dele vai estar grudada em você. Então isso que é o mais legal da natureza, né? A natureza nos ensina a todo momento, né? Que se a gente perde um negócio, a gente ganha outro. Olha que bacana, uma reflexão super legal. Você perdeu uma coisa muito importante pra você, você adquire outra também muito importante pra você e você consegue continuar vivo, vivendo muito bem, com muita tranquilidade, né? Lógico, se você quiser, né, meu querido? Se você quiser, você consegue tudo o que você tanto deseja. Mas se você não quiser, aí é paciência, né? É, família. Então, espero que vocês tenham entendido de cabo a rabo que os nossos pets não têm necessidade nenhuma em ouvir o nosso comando verbal pra que ele fique muito bem educado, muito bem adestrado. Lógico, sempre vai ser uma deficiência, né? Porque eles vão sentir falta em vários momentos, com certeza. Só que no quesito educação, a linguagem verbal, né? A linguagem verbal não vai contar tanto quanto a linguagem corporal. Então, ele vai precisar ouvir menos e agir mais. Isso é muito importante. E, pessoal, espero que realmente tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o conceito de educação animal, que vocês consigam colocar essas práticas aqui em... Desculpa, essas dicas em prática na sua casa. E também, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o seu comentário, me seguir nas redes sociais. E, claro, está sempre aqui com a gente, né? De ser aqui no canal ou qualquer outro local que a gente está sempre junto, conectado. Pessoal, estamos juntos. Até a próxima. E é isso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau!